Boa tarde, gente de Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, essa é a TV 247. Transmissão irmã do canal Paz e Bem com a TV 247. É sempre assim, quase sempre assim. O canal Paz e Bem e a TV 247 são dois canais irmãos. Eles têm o mesmo recorte para pensar o país. Qual é o recorte? Pensar um país plural e de paz. O Paz e Bem vai tratar do tema da espiritualidade. A TV 247 está mais voltada para a questão política, social, econômica do país. Não que espiritualidade não tenha a ver com isso. Mas a gente tem uma dinâmica própria, tem outro ritmo, tem outra intensidade, tem outras temáticas para serem abordadas. Então, na TV 247, olha-se para essas questões cruciais, quentes da conjuntura nacional. Com esse recorte, sempre com o Larísio e Paz. E aqui também, na busca da construção de um caminho de espiritualidade e paz para o Brasil. Nossa contribuição, pequena. Mas a nossa contribuição e a comunidade Paz e Bem está crescendo cada dia mais. Estamos chegando já a quase 10 mil inscritos e inscritas. Então, já aproveito. Chegou? Está chegando? Inscreva-se no canal Paz e Bem. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Vamos fazendo crescer essa comunidade. Hoje, eu convidei um amigo que é uma pessoa absolutamente central. Eu acho que é super importante essa conversa com ele. É super importante. Estou muito animado. E quero, então, partilhar com vocês a presença do pastor evangélico Fábio Bezerril. Fábio, muito bem chegado. Muito obrigado, Mauro. Prazer de estar aqui no Paz e Bem. Prazer de estar com todo mundo aí, todos os internautas que estão aí nos assistindo. E vamos bater, prosear um pouco, né? Acho que é um momento importante pra conversarmos. Principalmente, porque tem muita coisa aí que está permeando o mundo evangélico. E que acho que nós precisamos discutir, conectar e tentar entender um pouco esse mundo evangélico, né? E é isso. A ideia é exatamente essa. A gente mergulhar no universo evangélico para aquilo que eu considero ser o diálogo mais relevante do ponto de vista da espiritualidade do país hoje. Já explico o porquê. Quero primeiro saudar todo mundo que está chegando. Bom, pra contextualizar. Esse encontro está sendo transmitido ao vivo a partir das 4 horas da tarde desta... De hoje? Desta quarta-feira, dia 20. 4 horas da tarde. Então, a partir do canal Paz e Bem. Então, a partir de agora, quarta-feira, dia 20, 6 da tarde. Está disponível a de eterno no canal Paz e Bem. E ele é retransmitido na quinta-feira. Vou acertar aí no horário, mas nesta quinta-feira, você está assistindo... Se está assistindo pela TV 247, está assistindo a partir desta quinta-feira, dia 21. Essa é a dinâmica temporal, vamos dizer assim, da nossa programação. Então, quero saudar quem está aqui ao vivo. Quem chegou para participar da conversa, do diálogo ao vivo. Bom, chegou... Primeiro a chegar... Já tinha até falado com ele antes fora do bar aqui. É o reverendo Eduardo Henrique, Fábio. Reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Anglicana. Lá do Recife, tem uma presença muito importante aqui na comunidade Paz e Bem. Ele faz, inclusive, o programa Paz e Bem Dominical, dos domingos, ele que conduz. Uma grande figura. Você vai ver na conversa hoje, ele vai participar bastante aqui, bastante intensamente. A Rosilene Chá, amiga de todo dia, assim como a Andy Walsh. Chegando, não chegou atrasada, não. Chegou muito na hora, Anny. A Zenaide Maria Bertold. O Júlio Gerosa. Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Nós temos uma conversa. Temos conversa, né, para fazer. Regina Pareza. O conselheirista João Batista Lima, descendente dos combativos conselheiristas lá de Canudo, do Belo Monte. Participou intensamente aqui do nosso curso no Belo Monte. A Selma Inefertiti, de Montevideo. É isso aí, gente de todo o Brasil, de todo o canto, de todo o mundo. A Silvia de Paula Garcia, a Maria do Rosário, a Aline Ferreira, a Sandra Tanhote, a Suzane Mendonça de Ribeirão Preto, a Marilu Dias. Não vai poder ficar o tempo todo, mas obrigado a todos e todas que se empenham pelo diálogo interreligioso. Marilu, fica quanto der, depois volta, na hora que você puder. E agora, o Ideobrando chegando também. Bom, a gente vai conversando, tá, gente? A gente vai conversando aqui. O que que... Primeiro, tem que conhecer. Eu não conheço nada do universo evangélico. Não conheço nada. Sou ignorante do universo evangélico. Então, quero conhecer. E creio que, na comunidade Paz e Bem, eu vejo uma presença pequena ainda de evangélicos evangélicas, sabe? Então, acho que nessa turma que participa mais da programação da TV 247 e também da TV do canal Paz e Bem, mas sinto isso também na TV 247, a maioria talvez não seja de evangélicos evangélicos. Então, primeiro, precisamos conhecer. Precisamos conhecer porque quem não conhece não conversa. Quem não conhece alimenta preconceito. Então, primeiro, precisamos conhecer. E segundo, é absolutamente central esse diálogo por conta de uma pesquisa que o Marcos Coimbra apresentou na TV 247, a gente antecipou aqui no canal Paz e Bem, mostrando, e mais tarde na conversa com o Fábio, a gente volta a ela, mas mostrando como foi absolutamente decisivo o voto dos evangélicos pobres, especialmente das mulheres evangélicas pobres, para a vitória do Bolsonaro no primeiro turno e depois para a sua eleição. Então, abrir o diálogo com essa gente, milhões e milhões de pessoas, gente boa, gente bem, gente do bem, gente super boa. Mas que estava aí, está aí enganada, abrir o diálogo com essas milhões de pessoas é fundamental. E o Fábio vai ter um papel importante aqui no canal Paz e Bem para isso. Nós já acertamos, já avisamos de saída. Ele vai ter um programa mensal aqui no Paz e Bem, um espaço evangélico, para a gente se aprofundar, mergulhar, conhecer. Então, Fábio, só isso tudo a título de introdução para começar a te ouvir agora. Que história é essa de igreja evangélica? Que história é essa de evangelismo? Talvez voltar um pouco na história, você contar um pouco para nós essa história que começa lá atrás, com o Martinho Lutero na Reforma, e vai uma longa caminhada até a gente se defrontar com esse linguajar do evangélico, do pentecostal, do neopentecostal. Conta para nós um pouco como é que é essa história, Fábio. Muito bom. Bem, a gente sabe que houve uma cisão entre a igreja católica e os irmãos ali da... Luteranos, né? Na época não eram luteranos, eram católicos com Lutero. Mas eu vou te interromper um segundo, por favor. O Ivanildo aqui está perguntando quem está com você, Mauro, querido. E a Maria Margarete está desejando... Eu fui muito mal educado com o Fábio. Muito, muito mal educado com o Fábio. É claro, é nosso convidado. Fábio, você apresenta para nós quem é você. Vamos apresentar. Fábio, pastor Emanjérico Fábio Bezerril. Você apresenta para nós aqui antes de começar a partilhar sua sabedoria. Desculpa. Bem, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Bezerril, né, Cardoso. Eu atuo na Zona Leste de São Paulo, né, onde eu pastorei praticamente durante nove anos uma comunidade de cunho progressista, né, que abriu o diálogo, principalmente abria o diálogo interreligioso. E por conta dessa onda bolsonarista, nós tomamos um susto ali na nossa comunidade, né, me desliguei agora esse ano, por conta do conservadorismo que cresceu no nosso meio, tive alguns problemas por conta disso, mas a caminhada continua, né, a caminhada continua porque eu acredito, não na igreja institucional, mas eu acredito na igreja de Cristo, que caminha e é caminhante nessa terra e vai produzindo os frutos, né, do Espírito, como assim nós aprendemos na palavra de Deus. Eu tenho 35 anos, acho que é importante falar, e sou sociólogo por formação, também teólogo, né, fiz seminário também para poder manusear a palavra bem do Senhor, né, como o Paulo ali nos ensina ali, né, em Timóteo. Então, e atuo bastante nas causas relacionadas a direitos humanos, principalmente na periferia de São Paulo, né, tive um projeto agora há pouco chamado Escola Comum, que é uma escola de formação de liderança periférica, liderança, para liderança política, então, estou nessa caminhada, né, estou construindo na sociedade, né, assim como nos ensina o Evangelho. E me converti a... Eu fui católico, quase boa parte da minha vida, contei isso para o Mauro, né, tive uma conversão para o mundo evangélico, muito cedo, e ali foi onde eu comecei a sentir a vocação, né, o chamado do Senhor para poder trabalhar na sua seara. E é interessante que eu já começo dizendo a todos que eu já fui conservador um dia, e isso é importante, porque para compreender o lado de lá, nós precisamos... Eu acho que a gente tem que, no mínimo, ter uma noção do que acontece, qual é o discurso, qual é o que é apresentado, né, principalmente do lado conservador. Então, eu já estive lá, já tive a cabeça fechada, talvez se fosse logo no período da minha conversão, toda essa onda conservadora, meus irmãos, talvez eu teria também apoiado essa atrocidade que vem acontecendo no Brasil, e isso tudo por falta de informação, de discussão, de diálogo, e uma religiosidade fechada, e que não abre para dialogar. Então, eu acho importante que, principalmente nós, que somos do lado mais progressista, nós abrimos o diálogo. Isso é importante, viu, Mauro? Isso é importante, meus irmãos. Porque, senão, a gente perde a força de dialogar e de conviver com as pessoas. Então, eu acho que essa questão da igreja, de apoiar, principalmente a igreja evangélica, de apoiar todo o conservadorismo, falta de diálogo. Eu costumo dizer para a esquerda sempre que nós temos que dialogar com a população evangélica. Então, acho que o importante agora é tomar essa caminhada, essa discussão, e voltarmos a dialogar, conversar para construirmos. Temos muito mais coisas em comum, pensamento progressista, do que vocês imaginam. Basta olhar a pesquisa da Esther Solano, que na Marcha para Jesus, quando ela apontou pautas progressistas, a maior parte do povo ali apontou como, olha, nós queremos isso daí. Só que a população ainda precisa sentir segurança nessas lideranças para poder... seja isso. Como vocês podem ver, dizem que eu vou dar o pastor Fábio Mezerio, grande figura, de fato, tem uma presença jovem ainda, 35 anos apenas, mas já tem uma trajetória importante nesse universo da espiritualidade aqui no país, é uma presença, de fato, muito relevante na Zona Leste de São Paulo. A gente tem uma intersecção ali, importante, porque tem uma afinidade enorme com o Igreja Povo de Deus em Movimento, que é uma organização, um agrupamento, um movimento mesmo, católico progressista, liderado por diversas pessoas, mas entre elas, pelo padre Paulo Sérgio Bezerra, uma figura, vou trazer aqui, já combinamos, ele vai vir aqui conversar com a gente no Paz e Bem, pelo Eduardo Brasileiro, e eu sei que são todos amigos, o Fábio, eles são todos amigos, tem uma dinâmica muito bonita de amizade, de ação comum aí na Zona Leste, não é, Fábio? Fábio, sim, sim, o padre Paulo, só vou dizer que o padre Paulo é um profeta da igreja, dos dias de hoje, então, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo Eduardo Brasileiro, eu fui colega de faculdade do Eduardo, ali na FESP, na Fundação Escolha de Sociologia e Política, foi onde eu conheci o Eduardo e foi quem me conectou com o padre Paulo, eu lembro que eu usava um anel de tocum, e o Eduardo perguntou por que eu usava aquele anel, sendo evangélico, eu disse, olha, eu tenho um compromisso com os pobres, e o Eduardo ficou, quis saber mais, e aí foi onde nós nos conectamos mais, e aí conheci a IPDM, e consequentemente, também conheci o Mauro, sempre o povo ali de Taquera, sempre falou muito bem do Mauro, e era quando o Mauro entrou em contato comigo, eu falei, puxa, já fazia tempo que eu queria entrar, queria falar contigo, mas não tinha coragem, aquele negócio da vergonha, de chamo, não chamo, tal, e aí, graças a Deus, o senhor, ele estreita caminhos, então estou aí, e é isso, acho que a IPDM ali, essa representação na Zona Leste é muito importante, o padre Paulo tem sido um profeta da igreja, que tem falado coisas muito coerentes, relacionado principalmente a caminhada com o Papa Francisco, tem sustentado, não é? eu tenho já desde dezembro falando com ele, ele vem conversar conosco aqui, ele pediu um tempo, tal, para se ajeitar, mas acho que agora, depois do carnaval, ele vem conversar, quando começar, vou aproveitar para começar a quaresma, vou trazer o padre Paulo Sérgio Bezerra aqui, uma grande figura, olha, Fábio, a Adriana Barreto Pirelli, está dizendo boa noite, porque ela está falando lá de Genebra, boa noite mesmo, Adriana, mas você aí, a Jaysa, uma figura sempre presente aqui, também chegou atrasada aqui, saudando você, a Maria Margarete Costa está dizendo, está te desejando boa chegada, dizendo que tem um filho chamado Fábio, Fábio e um filho que foi evangélico, bom, muita, muita, muita gente, o Eduardo, o reverendo Eduardo Henrique, exatamente, importante conhecer para superar os muros do preconceito, Aline Ferreira te saudando, a Raquel Costa, dizendo, sou evangélica, mas meus pais, os pais evangélicos, então, identidade contigo, Raquel, você precisa conversar com o Fábio depois, sou evangélica, mas meus pais, me consideram uma aberração, por meu posicionamento político e social, sou chamada de apóstata, o Fábio vai poder falar, sobre isso também, a Anne Walsh, seja bem-vinda, Raquel, vai lá, Raquel já está aqui na nossa comunidade, não tenho religião, mas adoro estar orbitando por aqui, a gente orbita, todo mundo mesmo, bom, gente, todo mundo muito bem-vindo, aqui em Beretioca está começando a trovejar, está caindo bastante trovão, tem raio ali, eu já vi aqui pela visão lateral, umas luzes aí, que são o céu celebrando essa nossa conversa, esse nosso convite com o Fábio, então, Fábio, conta para nós um pouco aí, dessa jornada, o que é esse universo, esse mundo, a história do mundo evangélico? Muito bom, bem, o movimento evangélico é dissidente do movimento protestante, que começa ali na Alemanha, com Martinho Lutero, depois Calvino, então, acho que o Mauro caiu, então, tá aí, legal, legal, então, esse, nós somos de existência desse movimento, na verdade, nós somos o, uma, um, um, como posso falar, uma vertente desse movimento protestante, então, é importante sempre, quando a gente fala de movimento evangélico, e aí, eu sempre converso com os amigos sobre isso, né, a gente precisa saber separar as coisas, né, porque você tem, no movimento evangélico, você tem, os históricos, que são, realmente, são aquelas igrejas que, que são muito mais ligadas, a, a teologia reformada, e que são, realmente, herdeiras, né, dessa, dessa teologia de Lutero, de Calvino, desses teólogos, você tem os, os pentecostais tradicionais, né, que são, a, você pega a Assembleia de Deus, Igreja do Brasil para Cristo, e aí, você pega, esse movimento começa, muito ali, na verdade, ele estoura, né, na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, é um movimento que, principalmente, de inclusão de pessoas, tem até uma peça muito interessante, em São Paulo, que está passando sobre a Rua Azusa, que quem puder ir assistir, assista para entender um pouco mais, do movimento pentecostal. Peça sobre quem? Desculpa, sobre a Rua Azusa, que era, era uma igreja que se juntava para orar, e como você tinha que ter uma segregação muito grande, ali nos Estados Unidos, naquele, nesse período, né, década de 60, e tudo mais, você, não tem negros na igreja, Mauro, então, eles se juntavam para orar, e, claro, sentiram dos dons, glutonaria, visões, os dons espirituais, e aí, a partir dali, que o movimento pentecostal, realmente, ele, ele, ele começa a, a ganhar força, né, no mundo. Além do movimento pentecostal, você tem o neopentecostal hoje, né, que é o da teologia da prosperidade, que eu acho que é o que mais pega, principalmente, no nosso país, porque são igrejas que ganharam, muita força, né, você tem aí, Universal, Igreja da Graça, a igreja lá do Valdomiro Santiago, Tiago, até esqueci o nome da igreja deles lá, porque eu não faço nem questão, muita questão de, de decorar o nome dessas igrejas, né, mas também que é, também vem desse movimento protestante. É fato que fazer essa separação é importante, por quê? Porque cada um tem a sua visão, tem a sua cosmovisão, né, de Deus, da Bíblia, interpretação, você pega, por exemplo, a interpretação das neopentecostais, elas são totalmente voltadas ao capitalismo, ao mundo de hoje, à economia, e aí elas fazem uma leitura da Bíblia partindo, principalmente, dessa visão. A visão pentecostal tem uma visão muito mais espiritualista, de dons, de revelação, uma espiritualidade mais aguçada, e aí você parte daí também para uma visão de mundo. E os protestantes históricos, eles são um pouco mais racionais, né, tem a Bíblia como regra de fé, mas não dão tanta liberdade para dons, para visões, para profecias, como é feito nas ideias pentecostais, e até consequentemente nas neopentecostais. Mas é interessante o seguinte, por que é importante a gente fazer essa divisão? Porque cada... São três situações, são três movimentos, três dinâmicas distintas. Distintas. A maneira que vai surgir ali, a partir de Lutero, que são chamadas igrejas reformadas, então... Formadas. Os próprios luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, não é isso? Isso, perfeito. Isso mesmo. Aí vai surgir como uma dissidência das igrejas reformadas, das igrejas pentecostais. Pentecostais, isso. Quando elas vão aparecer assim? Hoje você pode falar, por exemplo, que existem pentecostais mais históricas, como a Assembleia de Deus. É uma igreja que ela não... Ela... Aqui no Brasil, ela pode ser considerada uma pentecostal histórica. Brasil para Cristo também. Eu costumo até falar um pouco do Brasil para Cristo, também quando eu vou conversar com irmãos pentecostais, porque eu estive lá e a história do Brasil para Cristo é incrível. Porque você tem, por exemplo, um operário, um pedreiro, na verdade, né? Manuel de Mello, que surge com um movimento aí na década de 70 enorme no Brasil. Tem igreja queimada pela ditadura, tem uma opressão por parte do governo, porque arrasta multidões e que dialoga muito bem, principalmente com outras religiões. Coisa que se perdeu, por exemplo, no pentecostalismo. Perdeu muito, né? E o neopentecostalismo, que é essa força aí dessas igrejas. Então, pera, o pentecostalismo, então, uma das importantes manifestações do pentecostalismo no Brasil, você falou dos anos 70, é Brasil para Cristo, é isso? Brasil para Cristo e Assembleia de Deus. Mas o Brasil para Cristo é uma igreja que vai surgir, inclusive com o espírito ecumênico, progressista, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Você tem várias histórias, várias fotos do Manuel de Mello, por exemplo, dialogando com diversas religiões desse período. E é interessante que se perde essa característica dentro do movimento pentecostal. E, por exemplo, essa movimentação que houve em torno do Bolsonaro e principalmente do conservadorismo que vem crescendo no Brasil, ela parte principalmente de pentecostais e neopentecostais. E aí, nos históricos, você tem o povo em cima do muro, dividido. Pega luteranos, estão divididos. Pega batistas, tem gente dividida lá dentro. Pega presteriana, tem gente dividida lá dentro. Então, parte mesmo com muita força dentro das igrejas pentecostais, neopentecostais, esse conservadorismo. O que são igrejas pentecostais, por exemplo, nos Estados Unidos? As próprias semelhas de Deus, não é? Seria essas igrejas que dão principalmente... Elas dão muito mais... Uma visão maior para os carismas da igreja. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, são pentecostais? Hoje você já tem, por exemplo, vertentes dos adventistas pentecostais. Já tem. Mas também tem os históricos, que não falam glutonarias, não falam... É o chamado falar em línguas, né? Na igreja. Mas você hoje já tem, por exemplo, adventistas que já partiram para essa linha, né? Os que têm igrejas de Jeová, que é uma expressão importante aí. Então, isso é interessante, porque, por exemplo, no mundo evangélico, nós não consideramos... Nós não. Os evangélicos, pelo amor de Deus, eu dialogo com todo mundo. Mas, por exemplo, o mundo evangélico não considera os testemunhos de Jeová uma vertente evangélica ou protestante. Eles consideram como uma seita. Então, isso é interessante. Já vem dessa visão, principalmente conservadora, de que eu tenho a verdadeira... a verdadeira... interpretação bíblica e os demais não têm. E é interessante que, entre essas vertentes que eu apresentei aqui, que eu acabei de falar, Mauro, é interessante que elas, entre elas, elas também têm discordâncias e chegam até a duvidar se cada uma... se elas concordam em alguns pontos teológicos. Você pega, por exemplo, os presbiterianos são calvinistas que aceitam a doutrina da predestinação como verdade bíblica. Deus escolheu alguns para a salvação, escolheu outros para a danação, porque sabe, na sua oniciência, quem vai para o inferno. eles... aí você pega uma igreja, por exemplo, como uma igreja vai um Brasil para Cristo, ele vai discordar plenamente nisso daí, porque para eles a salvação é individual e você não tem garantia dela, né? Você não tem essa garantia de que Deus elegeu. Na verdade, tanto é que há uma dinâmica no culto muito interessante que no final da pregação o pastor chama à frente para ver quem vai aceitar a Cristo, para ver quem vai levantar a mão e aceitar a Jesus como salvador, né? para ser salvo. Então, essas questões são questões importantes para entender esse mundo evangélico. Outra questão importante é saber, por exemplo, esses movimentos evangélicos de qual fonte eles bebem a sua teologia, né? Por exemplo, dificilmente nós vamos encontrar, é muito pouco, né? O movimento evangélico, alguns movimentos só que bebem de uma teologia mais latino-americana. Por exemplo, que no nosso caso é a teologia da missão integral. É uma teologia voltada para o social e que entende o ser humano como um todo. Você não ganha sua alma para Cristo, você tem que ganhar o todo. Então, se o ser humano ele vem para Jesus e ele entrega sua alma para Cristo, ele tem que ser ganhado por todo. não adianta ele estar passando fome, estar passando necessidade, porque isso não é salvação, né? E aí, poucas igrejas bebem dessa teologia. A grande maioria vai beber da teologia norte-americana conservadora e isso é uma questão importante para poder entender esse conservadorismo que vem tomando o Brasil, né? Eu acho que... A gente vai falar agora dos... Na verdade, nosso grande tema nesse diálogo, pelo menos, que são as igrejas neopentecostais, é isso? Neopentecostais, perfeito, porque os neopentecostais eles vão beber dessa teologia norte-americana. O grande representante para muitos desses neopentecostais é um cara chamado Kennedy Hegel. Ele era um cara que começou... Fala de novo o nome dele. É o Kennedy Hegel. Kennedy Hegel. Isso, e esse cara é o que formou a mentalidade, por exemplo, do R.R. Soares, do próprio Edir Macedo. Ele teve muita influência com essa questão da interpretação da Bíblia a partir de uma visão da teologia da prosperidade, né? T.L. Osborne também, que é outro teólogo bastante procurado nesse movimento, que aí ele vai dar muito mais vazão para a questão de dons, de curas, né? Que é como começam essas igrejas orando pelas pessoas, declarando dons, declarando curas, fazendo aquelas grandes cruzadas evangelísticas na África, né? Que eles faziam. E todos esses movimentos, eles partem principalmente, Mauro, da influência desse, desses, desses, dessas lideranças, né? É interessante, por exemplo, hoje nós temos um pastor que é uma referência na teologia da prosperidade, que é o Silas Malafaia, né? da vontade até de bater na madeira quando se fala o nome dele, mas o Malafaia, por exemplo, ele é um cara que ele começa dentro do movimento pentecostal histórico e, de repente, ele faz uma guinada enorme para o lado do neopentecostalismo e principalmente da teologia da prosperidade, que hoje, por exemplo, quem escutava o Malafaia no passado e conheceu as pregações, escutou o Malafaia falando, principalmente criticando a teologia da prosperidade, não reconhece o Malafaia hoje, não reconhece ele hoje. E eu acho que o principal ponto da teologia da prosperidade é justamente tentar fazer uma interpretação desse céu aqui na Terra, Amor, né? E aí, claro, você faz todo um malabarismo teológico para dizer que, olha, se a sua vida vai bem, e aí isso me lembra muito o livro do Weber, né? A ética protestante é o espírito capitalista, que os eleitos, né? Eles, para demonstrar principalmente a sua salvação, é o que o Weber vai tocar ali dentro das asseses ali, né? Principalmente das vertentes protestantes, eles prosperavam. Então, acho que eu costumo dizer para os meus amigos históricos que o pai da teologia da prosperidade foi Calvino. Não foi ninguém de agora, porque o Calvino é que vai fortalecer a burguesia, vai fortalecer principalmente o diálogo entre igreja, dinheiro, lucro e tudo mais, porque o Lutero ele vai proibir, o Lutero era católico, então ele falava, olha, lucrar não é de Deus, o Calvino já não, o Calvino dentro das institutas, ele já vai arrumar um jeito de agradar a burguesia e, olha, aqui nós podemos dialogar, principalmente com essa questão da prosperidade. E, claro, o Weber vai deixar claro isso na ética protestante, essa questão da religião junto com o capitalismo crescendo e que hoje a religião depende também do capitalismo para poder se manter dessa linguagem. Você vai a um culto, por exemplo, desses neopentecostais, é interessante que você tem 20 minutos, o cara, uma pregação, 20 a 25 minutos. dos 25 minutos, ele vai falar cinco minutos de Jesus e o restante ele vai tentar adequar aquela interpretação dele bíblica à situação ou financeira ou situação dentro do lar ou situação de vida da pessoa. E isso é interessante. E também aí, isso também deixa claro, por exemplo, essa essa proximidade e essa vontade principalmente desses irmãos que abraçaram o conservadorismo, que apoiaram toda essa questão política no Brasil, de que as coisas deem certo para eles. Você falou uma coisa muito interessante aí, Mauro. São irmãos honestos, gente boa, mas que infelizmente estão perdidos na mão dessas lideranças e muitas vezes são gananciosos e usam seu poder de interpretação bíblica dentro da fé daquela pessoa para poder enganá-la. Muitas vezes acontece isso. agora, se eu entendi bem, porque já deu para ver que a mesma confusão que a gente tem no mundo católico, divisões, subdivisões, que tem no mundo budista, é igualzinho no mundo evangélico também, é uma bagunça o tempo todo, graças a Deus, ainda bem que é uma bagunça, isso é da própria humanidade, nos partidos políticos, é tudo igual, tudo igual. Se eu entendi bem, então, o Silas Malafaia, só para tentar capturar uma melhor, ele está dentro de uma igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, mas ele aderiu à lógica teológica, religiosa, do neopentecostalismo, do neopentecostalismo, permanecendo dentro da Assembleia de Deus, é isso? Isso, então, só que o Silas, ele sai da Assembleia de Deus e abre a sua Assembleia de Deus, então, porque você tem muito... Ah, ele não está na Assembleia de Deus. Não, porque Assembleia de Deus, você tem, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é uma igreja, Ministério do Braz, é outra igreja, Vitória em Cristo, é outra igreja, do Bom Retiro, é outra igreja, então, você tem diversas Assembleias de Deus, com lideranças diferentes, e que cria-se um pluralismo aí também, dentro da visão de cada um. o Silas, ele deixa a Assembleia de Deus, agora eu não me lembro se o Silas, qual dessas Assembleias que o Silas, acho que era Madureira, eu acho que era dessa vertente, no Rio de Janeiro, ele sai dessa igreja e abre a igreja dele, chamada Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, então, e adere principalmente o pensamento da teologia da prosperidade, dentro da sua caminhada. Então, na verdade, ele usa o nome, ele usa a marca Assembleia de Deus, mas ele já não tem mais qualquer relação com a Assembleia de Deus pentecostal, ele vai fazer uma igreja neopentecostal usando a marca da Assembleia de Deus, né? Usa a marca da Assembleia de Deus, só que todas essas Assembleias, se eu não me engano, eles têm um concílio deles, eles se unem para poder brigar pelo poder lá. Por exemplo, tem um presidente eterno das Assembleias de Deus, que é o José Huérico, que de forma hereditária passa para o filho o poder, como acontece muito dentro das próprias igrejas evangélicas, o cara é pastor durante 30 anos, e aí depois ele pega a igreja e passa para a família, mesmo o filho às vezes não tendo vocação, porque vira negócio, então tem muitos interesses de você manter o poder, então você tem, por exemplo, você tem um concílio dessas igrejas da Assembleia de Deus, que eles se reúnem ali para discutir, mas não necessariamente cada um segue a sua linha, não necessariamente cada um segue, ele segue uma teologia única, cada um segue a sua linha, cada um segue a sua vertente e a sua interpretação. O Malafaia, por exemplo, é interessante essa guinada que ele dá para o lado da teologia da prosperidade, porque quem escutou o Malafaia, década de 90, começo dos anos 2000, é muito diferente, é até interessante para você que está assistindo, pegue os vídeos antigos do programa lá, Vitória em Cristo, do Malafaia, na época ele tinha o bigode ainda, e assista para você ver como é diferente o Malafaia daquele período para o Malafaia de hoje. E aí, claro, deve ter os seus motivos para poder ter feito essa meia volta e partido para o lado da teologia da prosperidade. Inclusive, ele era um dos críticos da teologia da prosperidade, criticava bastante, mas, por algum motivo, eu acho que ele foi seduzido e passou a gostar dessa teologia. É interessante o seguinte, Mauro, as igrejas que aderem a essa teologia, elas aderem, inclusive, à vivência dessa teologia de prosperidade. Então, o pastor, ele vai, de todas as formas, convencer o membro que, e aí ele usa uma linguagem para poder ensinar pedagogicamente a teologia dele, dizendo, olha, você precisa semear, você precisa semear. Então, ele pega versículos isolados, dizendo que, se o cara der uma determinada quantia, isso vai voltar para ele de alguma forma, porque ele está semeando no reino de Deus. Então, isso é complicado, porque essas igrejas crescem absurdamente e, cada vez mais, a gente vê, por exemplo, pessoas que têm problemas triveis, né? Eu, particularmente, eu conheço uma pessoa que deixou o fogão numa igreja dessa. foi num culto, o pastor falando, você tem que dar alguma coisa, tem que dar, tem que dar, tem que dar, porque é sacrifício para o senhor. Ela foi em casa, pegou um carrinho, colocou o fogão dentro, em cima do carrinho e levou. O marido, quando chega em casa, fala, cadê o fogão? Aí eu dei para a igreja. Mas como que a gente vai cozinhar, mulher? Ah, Deus proverá. Deus proverá nada. Aí o marido foi na igreja pedir. Aí o bispo lá pegou e falou, ó, ela deu, é de Deus. Aí, claro, o marido, o marido, uma pessoa muito simples, ligou para mim, era da, morava, era morador da vila onde eu tinha a minha igreja, pastor, o que eu faço? Ele está dizendo que é de Deus. Eu não estou pecando? Será se é isso mesmo? Se Deus, eu não estou crendo na palavra? Não. Vamos lá conversar. E aí vamos conversar com o bispo. Ó, você devolve o fogão, a gente liga para a polícia aqui, o 190, para vir buscar. Porque senão, aí o bispo rapidinho deixou essa história de Deus. Falou, não, vamos devolver. Porque tem que abençoar o irmão, isso não pode ser peso. Então você vê que a linguagem é muito forte. É muito forte. Então, por exemplo, quando você vê uma onda evangélica apoiando um determinado candidato, principalmente apoiando um projeto conservador, pastor e as pessoas, principalmente tratando isso como messianismo mesmo, é por conta da linguagem. E isso é construído muitas vezes dentro da igreja. Dentro da própria igreja, né? Porque você não contesta. Nesses movimentos, principalmente pentecostais, pentecostais, você não contesta pastor. É como se você estivesse contestando a pessoa de Deus. E a linguagem é essa. O Malafaia tem até um vídeo muito interessante dizendo, olha, se o seu pastor rouba, o problema é dele. Com Deus. Você não pode contestar o ungido do Senhor. Ele vai se ver com Deus. Então, continua dando. Mas você não pode contestar o ladrão. É um absurdo. É um absurdo. Loucura, hein? Loucura. Loucura. É muito diferente da visão que se cultiva na base das paróquias em relação aos padres, né? na visão conservadora do catolicismo, né? Os padres são... A ideia é que o Papa... A ideia do conservadorismo católico é que o Papa é o soberano, os bispos são seus príncipes e nas paróquias tem lá os seus reizinhos. E os padres são absolutamente incontestáveis, incontestáveis nas paróquias. Então, o que você está me dizendo é que nessa visão aí especialmente do neopentecostalismo em que a questão da autoridade e do medo é muito relevante, a autoridade do pastor é absolutamente incontestável. É isso. Perfeito. É isso mesmo. Porque é como se ele fosse essa ligação com o divino. Então, quando você acontece, o pastor está contestando a mensagem que vem do divino, né? Que é a... Tem muita gente que acredita que a palavra que é pregada ela vem como revelação de Deus. Então, como é uma revelação de Deus, você não pode contestar. Então, tem coisas, por exemplo, que eu na minha época de conservadorismo vou falar Puxa, mas como não contestar isso? Como... Aí, bati aquele medo. Puxa, mas... O pastor orou. Deus deu a palavra pra ele. Como eu vou contestar a palavra de Deus? Então, você tem esse sentimento que é muito forte. Muito forte, né? E é difícil pra você se libertar disso, né? Eu falo que às vezes é como o povo do Egito, né? O povo sai do Egito mas o Egito tá dentro deles ali. Então, eles têm saudade da cebola, têm saudade de algumas coisas dentro do Egito. Então, tem hora que você pega e fala Puxa, como é difícil tirar isso de dentro da gente porque é uma construção de fato. Uma construção. Fábio, várias pessoas aqui perguntando qual é a sua igreja. Então, eu estava numa comunidade já há nove anos chamada CCPV, né? CCPV? Isso. A comunidade já tem 17 anos. Eu estava há nove anos como pastor praticamente e fui seminarista por essa comunidade e essa comunidade a proposta dela era justamente abrir o diálogo da palavra abrir a Bíblia e dialogar sobre a Bíblia, né? E aí, claro, o Espírito de Deus iluminaria a palavra para cada um. É meio bartiano isso, né? Tem um teólogo protestante, o Calbarte, que ele pergunta, ele faz uma pergunta interessante, a Bíblia ela é ou ela contém a palavra de Deus, né? Então, nós entendíamos que quando Deus fala ela se torna a palavra de Deus e fala o seu coração, não é meu coração, eu sou o portador dessa mensagem, mesmo para não ter essa responsabilidade de falar o que você tem que fazer sempre, né? Mas é o Senhor que tem que falar. Então, nós viemos numa caminhada progressista de diálogo, de conversas, de aberturas e com todo esse movimento, né? Bolsonarista e é claro, nós perdemos um pastor importante lá dentro que era um dos fundadores da comunidade, o pastor Jair Álvares Pintor, que era um pastor que ele confrontava muito essa nossa visão conservadora, ele faleceu, né? Já aos seus 72 anos e aí nós mantivemos a comunidade ainda ativa por mais alguns anos e com esse conservadorismo a comunidade começou a aderir posturas conservadoras, né? Ao ponto de não ter ambiente e claro, a gente toma uma decisão, por exemplo, de romper e não ficar lá brigando lá dentro, principalmente por amor aos irmãos, Mauro, né? Porque eu acho que eu não tenho o direito de confrontar a fé de ninguém, cada um acredita no que quer, né? Eu acho que o diálogo, eu sempre falo o seguinte, o diálogo ele estende a tenda da convivência, então se quando acaba o diálogo e a pessoa ela não quer dialogar, não dá pra você continuar, pra você continuar batendo na pedra e vai magoar, partes saíram magoadas. Então, eu acabei compendo no final do ano passado com a comunidade, entreguei o meu cargo de pastor lá, né? Fala cargo de pastor, mas a gente também tinha uma regra que o pastor não ganhava pra viver da igreja, então nós trabalhávamos, trabalhávamos fora com alguma atividade muito próxima que poderia abençoar a comunidade, no meu caso eu sou professor e mantínhamos o ministério trabalhando ali pros irmãos. Então eu entreguei o meu cargo e o pastor Márcio que tá lá agora deu continuidade e eu tô agora nesse momento visitando algumas igrejas de alguns irmãos principalmente que tem essa abertura pro diálogo mais progressista pra poder encontrar uma nova casa ali pra sentar eu, minha esposa e futuramente o meu filho que ela tá esperando pra gente poder ter essa vivência cristã novamente porque não dá pra ficar fora do corpo também, né? Bom, em primeiro lugar parabéns, né? Vai ser pai sua esposa vai ser mãe e ter na família sagrada parabéns, parabéns alegria grande alegria mesmo então é isso o pastor Fábio tá nesse momento em busca de uma comunidade de uma igreja pra se reincorporar Fábio ainda retomando essa questão não não vamos retomar a gente retoma isso em outro encontro já é já temos 50 minutos posso falar mais posso falar mais uma coisa Mauro? claro teve alguém que falou aí que não se encaixa dentro da igreja né? e olha eu sou um corpo estranho dentro da minha igreja eu não lembro quem foi que falou então mas eu eu digo a você que olha a igreja de Cristo é muito maior do que as instituições então você ainda permanece no corpo de Cristo eu posso estar fora de uma igreja institucional mas eu estou dentro do corpo de Cristo continuo caminhando continue a sua caminhada porque eu sei que Deus vai colocar pessoas e pares do seu lado que vão principalmente acalentar o seu coração aí meu irmão foi a Raquel que falou isso ah legal boa boa dica pra ela a gente a gente não vai hoje seguir muito adiante porque as nossas conversas aqui tem uma duração de uma hora Fábio mas acaba durando uma hora e quinze uma hora e vinte uma hora e meia mas Fábio tem compromisso hoje então nós vamos de fato encerrar daqui a dez minutos mas como eu falei então anúncios a todo mundo que está assistindo a comunidade a quem está participando aqui ao vivo e quem está assistindo depois dessa transmissão ao vivo primeiro pastor Fábio vai estar conosco nós vamos ter o pastor Fábio Bezerril paz e bem como a gente tem o Faustino paz e bem não vai ser semanalmente ele não tem condição mas uma vez por mês vai ter um programa do Fábio aqui nós vamos fazer juntos eu vou participar vou ficar aqui meio que mediando a gente vai combinar aí eu levanto a bola e o Fábio toca no diálogo com todo mundo as pessoas também que quiserem participar trazer questões para o diálogo com o Fábio vão trazendo em cada um desses encontros então Fábio eu queria te fechar um pouco com essa questão porque olha deixa eu mostrar para vocês aqui é muito muito impactante mesmo essa questão do fundamentalismo a gente está fazendo eu tenho achado ter dito que essa temática é uma temática essencial no país hoje debater o fundamentalismo abrir discussão com os fundamentalistas nós fizemos um encontro com o professor Pedro Lima Vasconcelos que deu nosso curso de canudos ele escreveu um livro sobre fundamentalismo fizemos uma conversa Fábio na segunda-feira com ele sobre fundamentalismo explicou toda a origem histórica do fundamentalismo enfim trabalhamos foi tão boa que durou quase duas horas e todo mundo quer mais então segunda-feira que vem nós vamos continuar e muito impactados por esse cenário de como os evangélicos e evangélicas pobres foram absolutamente decisivos para a eleição do Bolsonaro e para colocar o país num rumo que não guarda qualquer sintonia qualquer similaridade com o que se pode imaginar que seja uma espiritualidade um caminho de paz um caminho de prosperidade para todos um caminho de solidariedade então chamou muito a atenção porque isso tudo começou com uma pesquisa que o Marcos Coimbra do Instituto Vox Pop ele apresentou ele apresentou para a direção nacional do PT duas semanas atrás dois sábados atrás ele fez uma consolidação das pesquisas do Vox Pop e de outros institutos para tentar entender a derrota a vitória do Bolsonaro e a derrota do Haddad e as pesquisas demonstraram claramente que não foi o antipetismo que levou à derrota você olha nas pesquisas inclusive tem um artigo está no pazemben.org gente coloquei no ar hoje a reportagem a matéria como a pesquisa então tem todas as tabelas e gráficos estão lá pazemben.org o que que essas o que que as pesquisas mostram que não houve oscilação nos últimos 15 dias da campanha eleitoral o antipetismo continuou onde estava continuou no mesmo nível que estava nem entre evangélicos católicos no norte no sul no nordeste nenhuma entre os pobres e os ricos o antipetismo quer dizer a declaração da pessoa de que ela não gosta do PT de que ela é antipetista continua nos mesmos níveis nas pesquisas isso é muito interessante aí o que acontece o voto dos católicos estamos falando de católicos evangélicos que são de fato as duas religiões de grande expressão de massa no país o voto dos católicos aconteceu o seguinte olha aqui vou mostrar deixa eu só fechar aqui para não ficar agora que eu já aprendi isto foi o que aconteceu com o voto dos católicos então essa curva é uma curva das últimas duas semanas das eleições Fábio então não do nada a linha vermelha ali é o Haddad a linha verde é o Bolsonaro não teve praticamente oscilação nenhuma vejam o que aconteceu com o voto evangélico olha que coisa impressionante então o antipetismo continuou onde estava o antipetismo não teve absolutamente mudança nenhuma o voto católico continuou onde estava olha está aqui estou mostrando aqui atitudes em relação ao PT então vejam não tem mudança nenhuma quem gosta quem não gosta quem é indiferente continua e aqui dentro está evangélico está católico está todo mundo o voto católico continua igual aí o voto evangélico essa disparada em 15 dias mais dramática ainda curva é ainda mais dramática quando a gente olha quando a gente olha para as mulheres olha esse comparativo que impressionante peraí que já vai ele já vai buscar um minutinho só ele já vai buscar o foco dele ele aqui eu fiz eu fiz uma boagem aqui ele perdeu o foco está aqui então vejam de um lado aqui está o voto das católicas mulheres católicas está igual o Haddad um pouco acima o Bolsonaro um pouco abaixo com pequenas oscilações olha aqui do outro lado as evangélicas estava praticamente empatado em 15 dias essa disparada em pesquisa se chama isso de boca de jacaré a pesquisa faz isso aqui boca de jacaré então é muito impressionante porque isso demonstra na interpretação do Marcos Coimbra e isso me acordou fortemente para a necessidade do diálogo então que foi uma campanha específica toda aquela campanha que a gente viu dos whatsapp das mentiras do kit gay de que vai acabar vai fechar a igreja de que o Haddad vai fazer isso e aquilo não era nem em relação ao PT nem em relação ao Haddad pegou né essas os evangélicos pobres as mulheres evangélicas pobres porque nós estamos olhando aqui gente não é de evangélico é massa né não é evangélico rico ali que interessa no povo excedente elas são evangélicos evangélicas pobres é o que tem de muito nesse país católico e católica pobre evangélico e evangélico é pobre aqui nesse direção com os ricos manda no Brasil mas quem decide de eleição são os pobres então houve essa mudança radical com apelo ao fundamentalismo me parece Fábio essa é minha interpretação ao fundamentalismo honesto sincero dessas pessoas por líderes tipo o Bolsonaro a gente vê o que é o Bolsonaro Malafaia e outros que não tem nada de fundamentalista são picaretas aproveitadores da boa fé desses evangélicos e evangélicas então parece que é um fenômeno brutal esse de amedrontamento do povo evangélico evangélica fundamentalista aí nessas duas semanas como é que você viu esse movimento de dentro da comunidade evangélica eu estava muito próximo dos dois lados tanto da da esquerda que vinha tentando dialogar e trazer atenção para o Haddad quanto dos evangélicos então por exemplo eu recebi eu fazia muitos vídeos nesse período para poder dialogar conversar falar sobre sobre o governo do Bolsonaro caso ele venha a ser presidente que não tem nada de cristão nada de evangélico e é interessante por exemplo eu recebi mensagens inclusive o 247 veiculou vários vídeos meus nesse período e eu recebi a mensagem do Brasil inteiro do Brasil inteiro pessoas falando olha na minha igreja as pessoas estão fazendo campanha para o Bolsonaro e é uma campanha desonesta é uma campanha dizendo que eu se se eu não votar no Bolsonaro certamente o PT vai assumir e o país vai se perder de vez vai se tornar comunista e aí vai liberar o kit gay vai liberar a mamadeira de piroca vai liberar tudo que eles colocaram aí porque as pessoas acreditavam inclusive nas suas lideranças eu costumo dizer o seguinte principalmente para a esquerda eu falo olha para dialogar com o povo evangélico você precisa começar dialogando lá em cima você precisa começar dialogando com com esses pastores é importante você não consegue do dia para a noite mudar isso então você precisa chamar esses pastores para conversar tem muito pastor muito pastor que tem igreja grande que é um cara honesto que é um cara que trabalha em prol da comunidade que trabalha em prol de Cristo e que está cuidando da sua igreja só que ele é levado pelo movimento porque se ele sair fora desse conservadorismo ele vai ser um corpo estranho como todo mundo se torna um corpo estranho quando saiu fora desse diálogo o outro lado é a questão e aí é uma crítica Mauro que eu faço sempre é a incapacidade da esquerda dialogar principalmente com o movimento evangélico isso é é uma questão que a gente precisa quebrar rápido tudo isso e tentar ter boa vontade para sentar e falar vamos aqui estender a mesa a tenda da convivência né entre nós porque assim existem pautas que a igreja defende que jamais que jamais quer dizer que a esquerda defende que jamais a igreja vai defender então precisa ter bom senso para saber o que que a gente dialoga o que que a gente abre mão o que não abre mão com esse povo se eu não me engano hoje a população evangélica eu acho que chega a 26% da população brasileira é um número expressivo então ou seja é um número expressivo para você deixar por exemplo na mão do conservadorismo outra questão é as pautas da esquerda são muito mais próximas do que a gente deseja nas nossas comunidades nas nossas igrejas do que a pauta por exemplo do Bolsonaro que é violência que é morte que é você não levar em conta a vida do outro e tudo mais e aí é interessante que a questão é a comunicação Mauro eu acho que falta toda a comunicação aí para tentar entender a linguagem essa linguagem da igreja para tentar dialogar principalmente com a população evangélica a esquerda ela perdeu esse tino por exemplo nós sabemos as comunidades de base da igreja católica houve uma houve uma preparação houve um diálogo houve uma conversa houve uma aproximação do movimento católico e aí deu muito certo isso é preciso fazer isso também com a igreja evangélica você pega por exemplo eu sempre cito a eleição do Rio de Janeiro Marcelo Freixo cara estourado o cara muito mais capaz do que o Marcelo o Crivella só que o Crivella a mensagem dele conseguiu subir o ovo e chegar em locais aonde a mensagem do Freixo não conseguiu chegar por conta dessa aproximação então é é preciso primeiro boa vontade da esquerda para tentar entender o movimento evangélico para sentar e dialogar segundo tentar entender quais são as pautas importantes para os evangélicos porque tem pautas importantes por exemplo quando o Bolsonaro falou vou acabar com a violência a maior parte desses evangélicos votaram o Bolsonaro moram na periferia bairros violentos que são muitas vezes vítimas do tráfico de droga por conta da questão do uso de um filho que está no estado de dependência química e aí sofre eu cansei eu cansei de ter gente batendo na minha casa falando pastor pelo amor de Deus leva meu filho para uma casa de recuperação porque ele está quebrando tudo dentro de casa ou pastor vai buscar o meu filho na favela porque estão batendo nele lá porque ele roubou um pedaço de carne ou um varal de alguém lá e cara estão arrebentando na porrada então ou seja precisa entender a realidade do povo evangélico para poder dialogar eu acho que e aí é mérito da campanha do Bozo eles conseguiram eles conseguiram entender melhor do que a esquerda a realidade e conseguiram cativar principalmente o olhar evangélico a partir do que das necessidades que essas pessoas passam não estou dizendo que é certo porque jamais eu votaria no Bolsonaro mas estou dizendo que eles conseguiram fazer uma campanha muito melhor muito mais pedagógica para poder atrair os evangelhos do que a esquerda eu por exemplo no final da campanha na reta final faltando duas três semanas que o Haddad veio sentar com alguns pastores inclusive eu estava lá inclusive fui um dos caras que por exemplo falei pressionei o professor do Fornader eu falei você tem que falar com o PT ele precisa sentar com os pastores porque é preciso isso é necessário que se dialogue então acho que a esquerda precisa retomar esse diálogo com o mundo evangélico para poder entender a realidade onde as pessoas estão inseridas e claro e as pautas que elas defendem também porque senão ela vai ceder sempre para o lado conservador o lado conservador entendeu muito melhor e conseguiu cooptar infelizmente agora se você falar que um evangélico defende a pena de morte jamais isso não dá para fazer falar que um evangélico defende por exemplo a violência que o bolsonarismo prega isso também não 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 caminha muito próximo do movimento evangélico né eu costumo dizer assim que nós somos num período da igreja onde que bandido bom era bandido salvo convertido e que tivesse na igreja em paz com a sua família e com a sociedade e hoje você vê que a para você ver como a igreja ela está muito mais próxima das pautas da esquerda do que das pautas da lei por exemplo você tem vários trabalhos da igreja nessa questão de ressocialização e tudo mais precisa diálogo a Raquel Guimarães que é evangélica né que é quem tinha feito aquele depoimento inicial ela está dizendo aqui quando a esquerda apenas ridiculariza os evangélicos ela perde muito tem gente boa lá vale a pena o diálogo concorda né a Doroteia Luz também outra integrante aqui da comunidade Paz e Bem muito amiga nossa está dizendo sou batista da linha teológica da missão integral poucos batistas são da missão integral poucos turma boa turma legal turma legal turma boa a sua turma viu Mauro a nossa turma o reverendo Paulo Sandi é o reverendo Paulo da igreja anglicana só que o reverendo Paulo Sandi pelo que eu estou entendendo aqui é lá do Rio Grande do Sul enquanto o nosso amigo Eduardo Henrique é lá de Pernambuco do Recife ele está querendo seu contato para conversar então eu pedi para ele me passar o telefone dele eu te passo para vocês fazerem conversar para ele para vocês conversarem para o WhatsApp é isso é reverendo com o pastor todo mundo esse é o nosso caminho né é isso que eu acredito quem quiser ver a pesquisa mais uma vez gente pazemem.org esse é o site do Paz e Bem o projeto do Paz e Bem tem o canal no YouTube e tem o site também eu mantinha durante seis anos um site chamado Caminho para Casa todo o conteúdo foi transferido para o Paz e Bem para esse nosso projeto agora então é pazemem.org está lá a pesquisa no meu Facebook pessoal já postei também Mauro Lopes e aqui mesmo na página no nosso no nosso canal Paz e Bem na aba comunidade vai lá que lá também já coloquei o link para a reportagem com a pesquisa então pazemem.org gente teve que acabar ok o reverendo Paulo Santos fazendo que eu dou uma mensagem no meu WhatsApp e depois eu te repasso o contato é assim é conexão esse é o mundo da possibilidade de uma espiritualidade plural e de paz de um país plural de paz é conexão fazer as conexões e a gente se conectando para encerrar mais uma vez queria fazer dois pedidos na verdade são três não é dois dois inscreva-se no canal Paz e Bem a gente quer esse aí dessa semana chegamos a 10 mil inscritos para ir ampliando essa jornada de uma comunidade plural e de paz espiritualidade plural e de paz e a gente sabe que dá porque a TV 247 está com 300 mil mais de 300 mil então tem um longo caminho aí de crescimento para a gente realizar aqui no Paz e Bem então já junto dentro desse pedido se você não está inscrito ou inscrito no canal Paz e Bem para se inscrever inscreva-se também na TV 247 se você não está inscrito ou inscrito vai lá se inscreve na TV 247 também e a gente lançou um programa inspirado também pelo 247 um programa de assinaturas solidárias do canal Paz e Bem a ideia do pequeno com o pequeno para ir fazendo a nossa caminhada então é um programa de assinaturas solidárias na descrição desse vídeo tem o link lá no paz e bem ponto org também tem um banner um destaque para o programa de assinaturas então é só clicar no link isso mas aí é assim inscrição gente fazer inscrição e clicar no sininho para receber notificação todo mundo pode não tem perdão não tem conversa tem que fazer agora a assinatura já não é para quem for para todo mundo que pode então os tempos como eu digo exceto para os banqueiros e aquele topo lá dos dois milhões de cientistas o tempo também cura para todo mundo então primeiro tem que poder não é não está um tempo fácil e acho que há uma generosidade do mundo aí nas camadas médias dos pobres que é muito grande geral as pessoas também colaboram já com diversas iniciativas então se puder e aí se você puder se quiser então torne-se também um assinante uma assinante solidária do canal Paz e Bem fechou? demorou pastor Fábio Bezerril demorou no programa Fábio Bezerril Paz e Bem uma vez por mês a partir de agora aqui no canal Paz e Bem quero te agradecer muito Fábio obrigado pela tua presença e te devolver aí para você fazer sua mensagem final para nós todos nós todas e se despedir dizer um até logo até logo é isso mesmo eu acho que eu falo que o diálogo é isso ele não é um você nunca encerra os gregos diziam você não encerrava o diálogo você só dava uma pausa para depois voltar então acho que o que a gente está fazendo aqui é dialogar no programa que tenha mais canais como esse viu Mauro eu fico muito feliz de somar esse time aí e poder contribuir principalmente estar com todos vocês então vai ser um prazer pelo menos uma vez por mês estar fazendo um programa aqui para a gente poder estar dialogando conversando e tentando aproximar ainda mais principalmente a comunidade evangélica de todos os outros movimentos a minha luta sempre é essa da gente dialogar com todo mundo então eu dialogo com católicos com bandistas com espíritas com muçulmanos e a minha caminhada é muito clara em relação a isso são todos meus irmãos ninguém tem a verdade absoluta ela está entre nós ela é transitória então nós apenas só contemplamos mas ninguém tem a verdade absoluta é isso bom Fábio Bezerril fantástico gostei demais você amigo evangélico amigo evangélico pode chegar pode vir pode vir pode participar todos os programas porque aqui cabe todo mundo cabe evangélico evangélico católico católico um bandista gente do candomblé judeus muçulmanos gente do santo daime ateus ateias agnósticos agnósticas cabe todo mundo o recorte aqui não é pela etiqueta não é pela escolha institucional e pelo desejo de uma espiritualidade plural e de paz pelo reconhecimento de que o outro sempre me traz algo a outra sempre me traz algo sempre me acrescenta sempre me enriquece sempre me abre os olhos sempre me abre o coração então essa é a convergência dessa roda de espiritualidade que é o projeto Paz e Bem Fábio mais uma vez muito obrigado pela tua presença vamos estar juntos então pelo menos uma vez por mês ou em caso de emergência ainda a gente se chama maravilha pode contar comigo tá bom então muito obrigado gente muito obrigado pela participação pela presença pelo diálogo pela boa energia paz e bem pra todo mundo paz e bem paz e bem evangélicos evangélicas católicos católicas budistas gente do candomblé paz e bem todo mundo tchau tchau